Música Desde 2014, a Universidade de Santa Cruz do Sul, em Montenegro, desenvolve o projeto de pesquisa e extensão intitulado Uso de Tecnologias de Informação e de Comunidade para Agricultura Familiar no Vale do Caí. Na região, estudos e análises sobre a inserção das tecnologias de informação e comunicação nas áreas rurais de oito municípios já estão sendo realizados. O nome do projeto é o Uso e Apropriação de Tecnologias pela Agricultura Familiar no Vale do Caí. Esse projeto foi financiado pelo edital do CNPq, que é um convênio entre o MCTI e o CNPq, em final de 2014, que ele foi aprovado. Antes desse projeto começar, nós tínhamos um projeto piloto aqui em Montenegro, que abarcava apenas o município de Montenegro com 10 famílias de agricultores familiares. Quando foi aprovado esse projeto, a gente ampliou a pesquisa para um número de agricultores que representasse, uma amostra que representasse o Vale do Caí como um todo. O projeto envolve o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e os três cursos do campus de Montenegro. E para que as ações pudessem ser realizadas, foi firmada uma parceria com a EMATER e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Com a união das três instituições, foi possível fazer um diagnóstico de quantos agricultores utilizam ferramentas como computador, tablets e celulares. A partir do estudo, vai ser possível analisar como os produtores inserem as tecnologias disponíveis no mercado para diversificar a produção agrícola e buscar informações também sobre o meio rural. A gente verificou qual o número de agricultores familiares pelo IBGE para o Vale do Caí. A gente calculou uma amostra com 95% de confiança para verificar o número de agricultores. A gente chegou nesse número que é 370 agricultores familiares que representam o Vale do Caí. Depois da coleta de dados e do diagnóstico, os professores da Unis que iniciam uma próxima etapa. Nela, vão ser realizadas oficinas para a apresentação do projeto, inserção dos agricultores no meio tecnológico e a busca pelo incentivo socioeconômico dessas famílias. Hoje, o que nós vemos no meio urbano, também muito se reproduz no meio rural. Praticamente todas as propriedades têm pelo menos um telefone celular. Telefone fixo cada vez mais raro e ainda mais no interior, assim como o acesso à internet. Também há uma dificuldade grande por parte dos produtores em utilizarem a rede de dados da internet. Enquanto ferramenta mesmo de gestão da propriedade, ainda é bastante incipiente, de acordo com o relato desse conjunto de produtores.